Oi, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu sou a Alivia Teodoro, esse é o canal do blog Na Veia da Negra e hoje é dia de Veda. Tá rolando vídeo todos os dias aqui no canal. Hoje eu resolvi fazer, explicando alguns termos do feminismo. Como muita gente sabe, o feminismo é um movimento que, enquanto político, eclodiu primeiramente nos Estados Unidos da América. As americanas lá de cima é que começaram a discutir isso enquanto movimento político. Porque a gente sabe que o movimento de mulheres negras começou um pouco depois do movimento feminista. Porque até então elas não se importavam tanto com as pautas das mulheres negras, né? E a gente acaba que importam alguns termos do feminismo americano pra gente. E é preciso abrasileirar isso pra que mais pessoas tenham acesso. Então o vídeo de hoje é rapidinho, curtinho, só pra explicar pra vocês alguns termos que rolam bastante na internet. Pra explicar algumas coisas, algumas opressões que a gente sofre do gênero masculino. E é preciso desconstruí-las, né? E pra desconstruí-las você precisa conhecer. Então vamos lá, vamos explicar o que essas quatro coisinhas significam. Já vou adiantar pra vocês que o meu inglês não é dos melhores. Portanto, se a pronúncia de alguma delas sair errada, a palavra vai estar escrita aqui. Pra vocês poderem procurar no Google. A primeira delas, e é uma que a maioria das mulheres que já passaram por um relacionamento abusivo podem conhecer, é o gaslighting. Gaslighting é o ato de fazer, de desacreditar da sanidade mental da mulher. Fazer com que as pessoas acreditem que aquela reclamação é fruto de uma loucura. Que ela tá emocionalmente desequilibrada e por esse motivo tirar o crédito daquela reclamação. Então, o segundo muito usado também é o man interrupting. É aquela mania que o homem tem de interromper a fala das mulheres a todo custo e a todo momento. O que não acontece quando tem um homem falando, né? Quando tem um homem falando, eles respeitam. Então esse ato de ficar interrompendo a fala da mulher toda hora, seja pra criticar, pra fazer deboche, pra fazer piadinha, é assim que é chamado lá nos Estados Unidos. E a gente também pode chamar de homem interrompendo aqui no Brasil. O terceiro, que é muito falado também, é o appropriating, ou se apropriar de crédito. Seja de uma ideia, de um projeto que veio de uma mulher. Isso acontece muito, principalmente no mundo acadêmico. As mulheres, elas não levam o crédito de grandes ideias. Homens acabam assinando essas grandes ideias e ficando famosos por isso. Então é assim que é chamado lá. Mas é apropriação de créditos. Por isso que eu insisto muito em dar o devido crédito das pessoas em tudo que elas fazem. Não é uma questão de exaltar demais o ser humano, principalmente as mulheres. É uma questão de dar crédito a uma boa ideia que ela teve. Então deem sempre os créditos. E por último, o que mais acontece é o mansplaining, o homem explicando. Mansplaining é aquele costume que todo homem tem de, primeiro, ou redizer uma coisa que a mulher disse, como se ninguém tivesse entendido. Por exemplo, ela explica alguma coisa, ela dá um parecer sobre alguma coisa e o homem vem falar a mesma coisa com palavras diferentes só para poder dizer que ele está explicando. Ou o costume de explicar coisas óbvias para as mulheres, como se elas não tivessem capacidade cognitiva de entender nada. É essa mania de explicar o óbvio, de Vem cá, querida, deixa eu te explicar o que é feminismo. Não, mas vem cá, deixa eu te explicar por que você está errada. Não, deixa eu te explicar por que você não entendeu o que eu quis dizer. Não, isso não é abuso, é que você não entendeu direito. É colocar a mulher como idiota, como se a mulher não entendesse e só ele conseguisse explicar de uma forma muito maravilhosa, muito incrível. Muito todos vão entender. Eu espero que tenha sido útil para vocês. É uma forma simples de explicar como são usados esses termos e também trazer para nós, né? Porque nós também temos o direito de usar. Então trazer para nós para que a gente possa usar isso com mais propriedade e principalmente não deixar que isso aconteça. Se você gostou, like no vídeo. Se inscreve no canal. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.